Leandro Crivellaro na liderança, Gonçalo Mendric na perseguição. O Leandro aqui com o seu capacete, estilo Joker. Joker. Leandro Crivellaro na liderança, atacar aqui o Eurocircuito Lousada. Gonçalo Mendric na perseguição. Está bem, Leandro atirou o carro para a primeira drift zone, o Gonçalo bem atrás a tentar encurtar a distância. Fazem a transição para o primeiro clipping point, o Gonçalo está mesmo perto do Leandro, segundo clipping point. O Gonçalo faz uma linha um bocado mais interior para tentar reduzir a distância. Encostados mesmo um ao outro, atira o carro para a segunda drift zone, o Leandro começa a ganhar um bocado de distância ao Gonçalo e finish lane. Esta batalha foi rinhida. Encontraste algum erro? Não, gostei muito de ver aqui o Gonçalo encurtar a distância para o Leandro, que significa aqui um bocadinho de ângulo, mas aqui começa a tentar ir atrás dele. Aqui a seguir ao segundo clip. Exatamente, aqui no braço da agulha ele faz uma linha mais interior para se colar mesmo ao Leandro. Mas o carro não endireitou? Não, foi sempre em drift. Aqui ganha um bocado de velocidade o Leandro, como é óbvio, a nível de cavalo existe aqui uma diferença de um carro para o outro. Mas foi uma boa batalha. Bonita. Vamos ver agora como é que se vai safar o Leandro Carivalar na perseguição e o Gonçalo Mendrique na liderança. Vamos ver agora como é que se vai safar o Leandro Carivalar na perseguição e o Gonçalo Mendrique na liderança. O Leandro Carivalar na perseguição e o Leandro vem logo atrás a tentar encurtar a distância. O Leandro começa a colocar a pressão em cima do Gonçalo. Transição para o primeiro clipping point. O Leandro está mesmo em cima da porta do Gonçalo. Segundo clipping point. O Leandro vem ali a colocar a pressão mesmo no Gonçalo. Transição para a segunda drift zone. O Leandro sempre ali na porta do Gonçalo. Batalha bonita de se ver. O Leandro sempre, sempre a colocar a pressão no Gonçalo. Vemos aqui no início da primeira drift zone o Leandro encurta a distância. Chega aqui perto da porta do Gonçalo e nunca mais o larga. Estava aqui a ver se conseguia ver alguma indiretância, alguma coisa. Nada de especial, nada de erros. Bonito. Uma boa batalha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Estes dois pilotos da classe semipro darem um bom espetáculo aqui em Lousada. Sim, porque fosse saber o Leandro a colocar a pressão e não largar ali a porta do Gonçalo. E vitória para o Leandro Criararo. Os meus grandes parabéns também ao Gonçalo Menderico que fez um ótimo serviço. Uma ótima demonstração de drift. Parabéns a ambos. Parabéns a ambos.